Ficou bravo, mano. Super Big Bang Attack, olha só. Tá, peraí, vamos botar a habilidade Super Big Bang Attack, né, no Vegeta, porque... Martelo do Meteor, golpe maciço. Super Big Bang Attack necessita estar entre as minhas habilidades. Não, vamos cair na porrada com esses androides. Mas qual é que é? Acho que a gente pode chegar assim, me ignorando. Seus verbos. Que coisa a gente pode chegar aí com os Eu sou eu que você não me deixou pela sua vida. Você é um homem que eu quero fazer você. Você é um homem que você faz o seu espírito. Eu quero fazer isso. Eu sou eu que sou eu que você hoje é, cara. Você é um homem que eu não me deixou? Você é um homem que eu não me deixo. Você sabe como eu, vocês? Você chegou agora? Você está bem vindo agora? Você sabe que... Mas não é, eu só vejo. É isso mesmo. Hum... Diga-me, mas eu não... Meu amigo Ah, meu Deus Como é que eu tomei essa brincadeira aí? Ah Ah, Vigita aí te trollou, né Vambora Sentar na mão Toma um Galic Gun Tá Ok, super poder Vambora Caraca, mano Caraca, olha esse poder dela Eita, ela cancelou meu Big Bang Attack Caraca, filha da mãe, mano Ah, vamos ver o poder do Big Bang Attack Caraca, é muito forte, mas ela anulou Caraca, eu vou ter que beber uma baby vida grande Caraca, eu vou ter que beber uma baby vida grande Explodidinha, rapaz Explodidinha, rapaz Vigita tomou um pau, mano Que cabeçada Rapaz, Vigita tá apanhando, mano Cara, o droide arrebentou todo mundo a pau, mano Olha isso Ocorri-linho 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 Né? Por que é isso? Por que é o Goku? Ele é apenas um jogo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso é o Goku. Sim, sim. É o que é que ele está morto. Ah! E aí 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 Ela deu um beijo no curirinho curirinho Estão tinha E aí E aí Olha o que vai acontecer, mano. E aí E aí Tá É o Goku tem que ficar bem, né, mano? Então Vamos ver O último truque na manga O último truque na manga O último truque na manga A casa do Kami-sama Eita, será que ele vai se fundir? Então Que ele vai ser No E aí 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 É... Não é verdade. Eu vou voltar ao Chauze. Entendi. Nós nos levamos ao Goku. Me lhe lhe ensinarei. Vamos ver, não, aqui tem que abrir Tá, cara, os comandos aqui da Twitch é comandos Em português mesmo, não é iComments Também, também dá o iComments, mas aqui é o comandos normal Beleza Ok, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir pro mapa monte É, tem que ir pra casa os Goku, né, mano? Vambora Android 20, despertos, Android 17, 18, que ativaram o Android 16, cheio de confiança Vigita desafia o Android 18 para a luta, mas ela demonstra ser forte demais pro Vigita Então, Goku Vamos nos incomodar Aqui, casa do Goku E aí, Chichi Oi, Chichi É, eles querem o Goku Eles vão caminhando mesmo, esses droids, tá ligado? E aí, a gente tem que ir pra lá E aí, a gente tem que ir pra lá E aí, não tem que ir pra lá E aí, 16, 15 O que é isso? Eu não sei, não é? É isso aí, não é? É isso aí, não é? É isso aí, não é? Você é um bom coisa, não é? Não é, não é, não é? você é um pé no saco 17 tá bom mano vamos vamos lá atrás dele é uma recompensa as top agora a gente vai ter que sentar porrada nesses drogues mas não tem muito o que fazer simplesmente bater neles mesmo e e monsenho tendo que soma no cima nítico aqui e não acreditam e aí e aí e isso o burma no chão que o estado de honga e janeca ah tem que ligar para ela e aí 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 o comum tomba verbado me abra um me imagino querido e aí e aí e aí o som deoohir no meu lá e no meu futuro philosopher e aí e aí e aí e aí e aí e aí ele O que você fez isso? É isso aí, há alguns dias antes, a gente tem perguntas para a minha empresa. Parece que tem uma coisa estranha na terra, e a gente tem que ver com a Capsule Corporation. Então, eu fiz uma foto e enviastei, mas eu não tenho certeza de que a gente já fez isso. Então, eu acho que talvez você conhece algo que você conhece, não é? Eu acho que é uma coisa que você conhece. Mas eu vou enviar uma foto no fax, então você pode ver um pouco? Isso é... Não, não é. Isso é... Eita, usaram alguma máquina do tempo lá no tempo dele Em 1050 do Distrito Oeste Ok, mano, que estranho Ok, vamos ver qual é que é dessa máquina do tempo, né, véi O que tem lá no futuro Que louco, mano, que loucura é isso Ainda não está perdido, não está perdido Não está perdido É só uma máquina do tempo do nada Sendo que só o Trunks veio na máquina do tempo dele Ah, estamos chegando, estamos chegando Ok Chegamos Caramba Ah 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 Será que é o ovo-do-céu? Três anos depois que eu parti. Ela chegou faz quatro anos. Será que é o céu, mano? Caraca, esse pai é o céu. É as transformações do céu. Caraca, é o céu, mano. Meu pai amado. Meus amigos, preparem-se as bundinhas que o céu está vindo. E vai ferrar. Caramba, mano. Aí temos nível 39. Bom. Uma diz a Trunks Gohawk e a relatos que parecem outra marca do tempo. Eles vão investigar imediatamente. Tá. Cidade, parece que a prova desse terror. Bia o androide demoníaco do futuro. Vai me gerar do céu. Aquela ameixa seca e velha. Ok. Cidade, parece que eu acho que o céu está vindo para o céu está vindo. Então, eu tenho certeza de que eu vou voltar para o céu está vindo. Claro, mas... O que é isso? Eu acho que o céu está vindo para o céu está vindo. O que é isso? Sabe que essa é a hora de nos unir, não deveríamos esperar mais. Essa é a hora, mano. O que você está fazendo? Então, mais uma coisa, você é o Dragon Ball. Não tem sentido nenhum. Se você está lutando, eu me derrubo a eles. Você também. Uma só carne e um só espírito. E, mas... É... Jinger Town. Está na hora de se fundir, mano. Está na hora de se fundir, mano. Está na hora de se fundir, mano. Que massa, velho. Ok. Transformação, fusão de Namekujin verdadeira. Piccolo está disponível. Jinger Town. Ok. Jinger Town. Aqui em cima. Vamos embora, né, mano. Cara, que massa, mano. Estamos progredindo muito bem no jogo, velho. Aí sim. Vamos embora. Ok. Ok. É o céu, velho. Na forma mais rústica dele. Eu já encontrei. Que massa. Na... O que você quer? É esse cara. É isso aí. É você que você. Você não precisa ensinar. Você vai me dar uma apetite. Não. Não. Eu já disse. Você foi. Entendi. Mas é muito mal, certo? Você perdeu全iro aqui. O que é isso? Eu acho que você vai fazer isso. Ah, será que eu consigo me transformar agora? Poder máximo. Vambora. Caraca, 4K por hit, mano. Nossa, o Macaco Sampu no peito. Vamos lá de novo. Nossa, velho. Meu amigo. Ele tá se relando nas minhas costas, velho. Que bicho, filha da puta. Não adianta relar não, mano. Tu vai tomar um paus. Vamos lá. Vamos lá, hora de relax, piccolo. Ah, esse é o poder do coisa... Não, 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 não. Ah, mano. Ah, errei a habilidade. Ah, errei a habilidade. Toma, ele deu toda aquela vida que ele recuperou. Sentar porrada agora. Ah, ele mesmo se trouxe pra cá. Ah, ele mesmo se trouxe pra cá. Caramba, velho. Tá, sentamos a porrada na primeira forma do céu. Meu Deus. Tá. Veja bem, eu sou um androide. Então... Então... O que é que você tem que chegar ao tempo, você tem que ser um bêbado. Você tem que ser um bêbado de uma vez que você se transforma novamente. Entendi. Então, eu preciso ser um bêbado para ser completamente. Isso é o corpo humano. O que é que? Então, eu tenho que ser um bêbado para a minha vida. Mas, o que é que eu tenho que ser um bêbado? meu amigo do céu conseguiu derrotar os androides no futuro eu acho que a nossa vez eu acho que o mundo está se transformando se tornando um mundo o mundo está chegando e isso aqui eu acho que é preciso é um senhor eu acho que é um dos é isso Meu Deus. Aí eu lembro, se não me engano, ele vai absorver, né?